É ouvindo agora quatro por uma quinta pra gente fechar com essa galera brinque登ti. A fé em Deus! Pode cantar com mim. Como era uma pessoa do cachorro no bonsadares? Uh, 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 uh. Oh, 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 oh. Vem, Senhor, encher neste lugar. Vem, Senhor, e chegue este lugar Com Tua glória, com Tua glória Com Tua glória, com Tua glória Fala-me, eu quero te ouvir Tota-me, eu quero te ouvir Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Todo dia é dia de adorar ao Senhor Eu quando chego, nos troca de encontrar E quando estou em Tua presença Dá vontade de pular Dá vontade de cantar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr E aqui tem que Dá vontade de pular Dá vontade de cantar 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 Vem e em Tua presença-me Dá vontade de correr E aqui tem que Lá vontade de brilhar E aqui tem que conhecer Senhor Que eu creio e te esconde E te adorar E te adorar Dá vontade, dá vontade de pular Dá vontade de cantar Dá vontade de morrer Dá vontade de pular Dá vontade de cantar